Seja muito bem-vindo à experiência VR da RBT. Óculos ajustado? Som em funcionamento? Então você está pronto para começar! Vamos conhecer um pouco mais de dois irmãos. Aproveite para explorar ao máximo os ambientes. Vamos começar pela loja RBT. Essa é a Gisélia e essa é a Catiely. E elas estão sempre prontas com um cafezinho para te receber. Estamos na São Miguel, uma das principais ruas de dois irmãos. Onde temos uma ampla variedade de comércios. O palco móvel e logo mais à frente temos a paróquia São Miguel. Estamos na Praça do Imigrante. Um lugar arborizado e tranquilo. Onde famílias e amigos se reúnem. Com as conversas e rodas de chimarrão. Enquanto as crianças têm diversos brinquedos à disposição em um parquinho. Este é o parque Romeu Benício Olf. Ou Parcão, como é conhecido. Aqui temos uma ampla área verde, um quiosque, praça com brinquedos para crianças. Além de ser um ótimo destino para os finais de semana. Você já conhecia o Museu Histórico Municipal de Dois Irmãos? Aqui ocorrem atividades que integram a comunidade. E conta a história dos imigrantes alemães que, a partir de 1825, deram origem à cidade. E para finalizar, estamos aqui na Cascata São Miguel. Uma das belezas naturais de Dois Irmãos. E aí, o que achou da experiência VR-RBT em Dois Irmãos?